Quero fazer um convite pra você agora, abraçar uma causa junto comigo, a causa da Abades. Com 70 anos em atividade, a Abades cuida de crianças e adolescentes com autismo e deficiência intelectual. E agora precisa da sua doação pra continuar atendendo mais de mil famílias, oferecendo de graça saúde, educação especial, assistência social e inclusão no mercado de trabalho. Faça sua doação agora mesmo, através do Pix, direto pra Abades. A chave é o e-mail, doi.abades.org.br. Doe o valor que desejar. Você pode também doar por telefone, os números estão aparecendo aqui na tela. Ou no site, é abades.org.br, você pode ver outras formas pra fazer a sua doação. O QR Code tá na tela, te leva rapidinho até lá. Vamos juntos construir uma sociedade mais inclusiva. Abraça essa causa, abraça a Abades. Eu sei que tem muita gente que chega nessa época do ano, quer ajudar, quer colaborar. Então, procura sempre uma instituição séria. A Abades eu conheço e recomendo pra você. Você que acompanha o nosso Balanço Geral.